Bom dia, pessoal. Eu vou hoje apresentar a vocês um modelo de aula que eu dei para os meus alunos na semana passada e que eu me senti muito estimulado pela resposta que eu tive dos alunos. Então, a aula estava planejada para 45 minutos, 50 minutos no máximo, e durou mais de uma hora e meia, porque os alunos começaram a interagir e gostaram, e dentro dessa aula eles puderam participar, e foi muito legal. Então, o que acontece? Eu sei que não tem uma fórmula mágica para ninguém, eu não descobri a roda, mas eu estou tentando. Estou com as mesmas dificuldades que vocês, não sou um gênio de nada, eu fico aqui buscando alternativas para, de um jeito ou de outro, captar mais um. A minha expectativa é, se na próxima aula eu conseguir trazer mais um, eu já me sinto vitorioso. Então, é isso que vocês têm que fazer. O que vocês precisam é ter a ideia do que vocês querem apresentar para o seu aluno. A primeira coisa, ter a ideia e tentar colocar de uma forma diferente do que nós fazemos, de uma forma muito estática, de uma forma muito parada, colocar isso para eles. E eles vão sentir, acredito que eles se sintam estimulados. E ao mesmo tempo que você faz isso, você pode pedir para o seu aluno, você não pode ter medo da resposta dele, você não pode ter medo da apreciação dele. Se você quiser, você tem duas alternativas. Uma, você pode perguntar na própria aula o que você está achando, mas fale a verdade, o que você está achando. Só que, se você está perguntando, você tem que estar disposto a ouvir o que ele está dizendo. A aula está chata, a aula não está legal, a aula está muito ruim. Ou ele vai dizer, gostei, professor, a aula está legal. E você diga o que podia melhorar, o que você acha que podia melhorar para a próxima aula, para a gente poder chamar os nossos colegas e que eles estivessem presentes. Então, você tem que estar disposto a ouvir. Eu costumo, na sala de aula presencial, em determinadas partes do ano, fazer uma pesquisa de mercado. O que o cliente está achando do produto que eu estou apresentando. E eu tenho muita maturidade para isso. Eu digo para ele colocar três qualidades e três defeitos do professor de matemática dele. E eu digo a ele que, se ele quiser se identificar, ele pode, mas que ele não necessita se identificar. E que pode ser, numa boa, pode escrever o que ele quiser, desde que o que ele escreva não beire o desrespeito. E sai bastante coisa legal. Sai coisas que eu preciso refletir. E eu não me incomodo com isso. E eu leio tudo isso para eles, publicamente, e eles dão muita risada, eles acham muita graça no que os colegas escrevem. E isso me deixa feliz. Porque, ao mesmo tempo que eles estabelecem um comentário, às vezes, um pouco duro, Outros fazem comentários agradáveis e tranquilos, elogiosos, motivadores. E eu uso esses para continuar prosseguindo o meu trabalho. Tá bom? Então, eu deixei essa tela do PowerPoint aberta, porque eu vou mostrar para vocês, inicialmente, quais foram as ferramentas que eu usei. Então, eu já apresentei para vocês, aqui, a ferramenta equações. Então, eu vou só dar uma pincelada para vocês, para a gente poder entender o que foi que eu usei aqui. Então, qual é o tema da aula? O tema da aula foi um tema muito legal, assim, que eles adoram. Dízima periódica. Dízima periódica. Agora, você imagina os alunos fazendo dízima periódica. Uma aula de dízima periódica. Mas, eu estou dizendo que durou uma hora e meia, porque foi mesmo. Então, quais foram as ferramentas que eu usei? Lembra, um tempo atrás, eu apresentei para vocês, a ferramenta equações. Então, está aqui, equações. Vou vir aqui. O que foi que eu usei de equações? Bom, se eu estou trabalhando dízima periódica, eu usei as frações. Então, vou colocar aqui. Então, vou colocar aqui uma fração dois terços. Certo? Então, coloquei a fração dois terços. Vou mudar. Vou mudar aqui. Tudo bem. Vamos lá. Dois terços. Tá bom? Então, eu usei essa ferramenta. Só que com essa ferramenta, eu precisei, no modelo que eu apresentei para eles, eu precisei de simplificações. Então, eu vou colocar aqui de novo, inserir, símbolo, equações. E aí, eu vou colocar uma fração. Vamos lá, colocar, sei lá, 12, 40 avos. Dentro do modelo que eu apresentei para eles, havia necessidade de simplificar. Então, como que eu faço isso aqui no PowerPoint? É aquilo que eu falei, nada é fácil, tudo dá um certo trabalho, mas eu vou dizer para vocês que eu estou fazendo as minhas aulas com muito amor, com muito carinho. E eu gosto de fazer isso, eu gosto de apresentar desse jeito. E aí, o trabalho que isso me dá é considerado nulo. Eu não sinto que isso é um trabalho muito cansativo. Eu faço e eu tenho prazer com o resultado que vai aparecendo e isso me motiva a continuar mais. Então, deixa eu só apresentar para vocês aqui a ferramenta. Então, por exemplo, eu preciso aqui, eu estou com essa fração e preciso simplificar. O que eu faço aqui? Eu venho aqui e inserir formas. E aí eu pego aqui, ó, o segmento, tá? A linha. Eu venho aqui, ó, projeto uma, aí dou um Ctrl-C, Ctrl-V. Aperto Ctrl, fico com o dedo no Ctrl, aperto C simultaneamente. E aí, continuo no Ctrl e aperto V, aí aparece a forma. Mas, ó, eu posso até apagar essa, eu vou apagar essa daqui, para não duplicar o trabalho de vocês. Então, eu vou trabalhar essa forma primeiro. Então, eu venho aqui, né, coloco ela um pouquinho mais grossa, beleza? Contorno da forma, eu vou mudar a cor. Ó, vermelho. Beleza, eu quero ela desse jeito. Agora sim, ó, aperto o Ctrl-C e aperto o Ctrl-V. Beleza. E aí, o que eu faço? Bom, eu tenho aqui a barrinha lá que eu vou cortar para simplificar, certo? Então, vamos lá. Eu vou, aperto o Ctrl, ó, já está selecionada essa barra. Eu aperto o Ctrl e vou selecionar a outra, ó, as duas. E vou colocar uma animação nela, tá? Então, a animação, você pode escolher uma animação, esmaecer, dividir. Eu gosto dessa de flutuar, porque ela é bem suave, ó. Beleza? Tranquilo, ó. Então, vamos lá. Eu só vou dar uma acrescentada aqui, ó. Então, vocês estão vendo que ela está cinza, né? Eu vou colocar um sinal de igual aqui na frente, só isso. Só para eu melhorar isso daqui. Aí, eu venho com a minha barrinha de simplificação, simplifico aqui. Veio com a barrinha de simplificação, simplifico aqui. Tudo bem? Dando continuidade aqui, pessoal. E aí, você anima as duas barrinhas. Aí, você verifica aqui, ó, como que ficou. Bom, agora a gente precisa colocar por quanto eu vou dividir. Isso aqui é só para explicar a ferramenta que eu usei, tá? Nessas aulas. Então, eu vou colocar uma caixa de texto aqui de novo. E vou dividir por dois. No caso aqui, eu vou dividir por quatro. Divido por quatro. Vou diminuir essa fonte. Colocar em negrito. Mudar a cor dela. Ó, depois que eu trabalhei uma, é só... Ctrl-C, Ctrl-V e posicionar elas. Mas eu vou animar elas. Antes de posicionar, eu vou animá-las, tá? Então, vou continuar com flutuar. Opa! Ó, essa daqui já está selecionada. Aperto Ctrl e seleciono a outra também. E aí, faço uma animação só. Flutuar. Beleza? Agora, é só posicioná-las. Onde eu quero. De modo que fique fácil para o aluno perceber. Então, vamos ver como é que ficou. Ótimo. E agora, eu coloco o resultado. Então, eu vou lá inserir de novo. Símbolo. Equações. Vou puxar aqui para o lado, que ficou em cima. Vamos lá. Aí, eu vou escolher o tipo de fração que eu quero. Eu vou apagar isso daqui, que não deu muito certo, não. Tá? Vou dar um Ctrl-Z para voltar. Beleza. Voltei. Dei Ctrl-Z, né? Porque eu cometi um erro, dei Ctrl-Z. Então, vou inserir novamente uma fração. Só que agora a fração, o resultado. Né? Então, vamos lá. Isso aqui é o que eu usei. A ferramenta que eu usei. Então, 12 dividido por 4 vai dar 3. 40 dividido por 4 vai dar 10. Beleza? Tá aqui, ó. E aí, eu animo isso daqui, né? Para ele aparecer na sequência. Então, sei lá. Vou colocar forma. Tá? Vou posicionar. Posiciono ele aqui, ó. Pronto. Vamos ver como é que ficou. Então, vamos lá. Animação. Vamos lá. Visualizar. Certinho. Como se a gente tivesse feito na sequência. Então, essa é uma das ferramentas que eu usei. A segunda ferramenta que eu usei foi o Inplot. Presta atenção numa coisa, pessoal. Eu não sou especialista nessas ferramentas. Então, eu sei o básico das ferramentas. Eu vou só comentar aqui. É só uma pincelada, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó. Eu usei um gráfico. Então, eu vou aqui em... Eu baixo o Inplot. Eu vou deixar o endereço para vocês. Tudo. E aí, eu vou colocar até umas... Uns links para vocês olharem tutoriais sobre o Inplot. E aí, a gente aprende junto, ó. Explícita. Aí, ele já aparece com uma equação aqui, ó. Tá? Eu vou mudar. Eu vou colocar 2x. Eu quero a equação 2x. Tá? Beleza. Tá aqui. Se você quiser... Você vê que os números estão bem juntinhos aqui. Se você quiser separar um pouco, você dá o Page Up. Tá? Ó. Ele vai separando um pouquinho mais. Né? Ó. Vamos abrir essa... Maximizar essa janela. Ficou muito longe. Eu vou dar um Page Down. Juntar um pouquinho. Beleza. Agora, eu quero marcar coordenadas nessa equação. Que eu precisei marcar essas coordenadas lá para o meu aluno enxergar, né? Então, eu venho aqui em Equações. Ponto. E aí, vem me dar o ponto xy. Então, ó. Eu já sei que para cada x, eu tenho 2y. Então, eu vou colocar 1 para x. Ó, para vocês não precisarem apagar, vocês podem ir com o Tab 1 e 2. Beleza? Bom. Presta atenção. Se você colocar 1 e 2 e... É... Só desse jeito, ó. Ele só vai marcar o ponto em cima da reta. Olha lá. Exatamente na direção 1 e 2. Na coordenada 1 e 2. Agora... Ah, mas eu queria o tracejado para que ele percebesse, né? Então, vamos lá. Volta lá. Equações. Vem aqui em Inventário. Certo? Ó, já está no ponto que eu quero. Vou colocar Editar. Está vendo aqui? Âncora. Âncora. Você vai ancorar ela. E aí, você coloca aqui, ó. Pronto. Apareceu. Beleza? Muito bom. Aí, eu quero marcar um... Vou fechar aqui, ó. Quero marcar um outro ponto. Eu vou vir novamente em Equações. Ponto. E vou colocar... Sei lá. Três. Né? Tab. Seis. O Y é o dobro do X. Vou ancorar para não ficar tendo esse trabalho. Ah, mas vai aparecer preto. Eu queria mudar a cor. Então, você vem aqui, ó. Em Cor. Muda a cor. Coloca uma cor significativa aqui. Certo? E dá a fechar. Vamos ver se ele vai aqui, ó. Pronto. Beleza? Você pode colocar... Ah, mas só pode trabalhar com números inteiros. Não. Você pode trabalhar com qualquer... Quaisquer... Valores de R, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. 1,5. Ah, só que... Um detalhe. Ele não aceita vírgula. Então, você tem que colocar ponto. 1,5. Se você colocar 1,5, aperta Tab e você vai ter o 3 como Y. Vou mudar a cor de novo. Vou colocar aqui uma cor... Deixa eu ver aqui. Diferente. Uma cor meio rosa aqui, ó. Tá. Um rosa mais escuro. Tá bom? Não sei se é rosa. Esse. Aperto o âncora, né? Seleciono o âncora. Tá lá, ó. 1,5. 3. Ah, mas como é que eu faço pra... Pegar isso daqui e jogar lá no PowerPoint? Então, você vem aqui... Então, você vem aqui... Arquivo... Jogar na área de transferência. Copiar. Copiar, ó. Copiar. Ele jogou na área de transferência. Aí, você vai lá no seu PowerPoint. Beleza? E cola. Cola. E aí, você... Formata. Formata ele aqui, né, ó. Formata a imagem. Corta. Deixa na posição que você quer. Tá bom? Pra você apresentar lá pro seu aluno. Você vê que são coisas simples. Nada muito elaborado. Né? Mas dá pra gente ir se virando com isso daí. Clica fora ou clica em cima do cortar lá, ó. Pronto. Ah, mas ficou muito pequeno. Você amplia o negócio aqui, ó. Beleza? Amplia ele aqui, ó. Tá? Só que tomar cuidado pra não... É... Não tracejar... Não ampliar demais. Aí, você perde o ponto lá. Tá? Então... Ó, mas nessa posição aqui, ó. Nesse tamanho. Dá pra você... É... Mostrar pro aluno bem. Então, essa foi a ferramenta que eu usei. Beleza? Então, eu usei aqui, ó. Equações e usei o implot. Por que que eu não usei o geogebra? Vou mostrar pra vocês por que que eu não usei o geogebra. Ó, a equação é... Vou... Eu quero tirar essas grades aqui tracejadas, ó. Então, eu venho aqui, ó. Na malha. E tiro. Tudo bem? Muito bom. Tá aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. 2x. 2x. Do igual. Ó. O diferencial aqui no geogebra é que eu não consigo, pelo menos eu, não consegui. Eu já busquei uns tutoriais. E não consegui enxergar essa ferramenta de marcar a coordenada aqui, tracejar a coordenada. Tá? Então, eu tenho que criar um segmento aqui perpendicular a 2 e um segmento perpendicular a 1 e marcar um ponto de intersecção aqui. Vai dar muito trabalho. O implot, ele facilita mais. Tá bom? Então, é isso. São as ferramentas que eu usei. Vamos voltar lá no PowerPoint. Beleza? E o que eu usei foi as animações. As animações. Caixa de texto. Então, ó. Vem aqui iniciar. Eu coloco as caixas de texto. Né? Crio as caixas de texto aqui e vou digitando. Quando eu quero digitar uma, uma, alguma fração aqui, eu venho e inserir, né? Dentro da caixa de texto mesmo. Equações. E aí, escolho qual é a ferramenta que eu quero usar. Tá bom? E, e escrevo aqui. Bom, mas isso daí a gente já tinha trabalhado na aula passada. Né? Nas aulas passadas. Se eu quiser ampliar aqui a fonte, você vem aqui, dá um, dá um aumento na fonte aí. Tudo bem. Tá bom? Só tô mostrando as ferramentas que eu usei pra vocês. Agora, olha só, ó. Vamos lá. Qual foi o modelo de aula que eu apresentei pros meus alunos que é isso que vocês querem? Então, ó. Essa foi a aula sobre dízima periódica. O que que eu percebi com os alunos? Que eles ficaram, eles acharam... O que que a gente percebe na sala de aula com os alunos? Muitos deles quando não querem fazer nada. Eles tão fazendo o quê? Desenho. Então, o que que eu fiz aqui, gente? Eu comecei a colocar imagens aqui e tirinhas matemáticas. Né? É... Ó. Aqui, quando eu fiz a animação, eu fiz a animação, eu vou colocar aqui pra vocês. Pra eu animar só esse slide, eu vou apertar o Shift F5. Beleza? Shift F5. Então, vamos lá. Olha só. Eu fui preenchendo a reta com os opostos. E falei pra eles que são os opostos. Então, eu fui preenchendo, animando ela simultaneamente. E fui preenchendo com os opostos. Ok? Beleza. Aí é que vem a tirinha. Que são números opostos? Aí eu falei. São os opostos. Aqueles com os mesmos valores absolutos, mas com sinais diferentes. Beleza? Bom. Aí, ó. Eu fui colocando aqui, colocando imagens. E eles foram se divertindo com as imagens. Né? Ó. Foram se divertindo com as imagens e eu ia cutucando. Eu ia cutucando eles com as imagens. Né? E isso foi deixando legal. E eles começaram a achar legal isso daí. Né? E eu fiquei... Eu fui colocando as tininhas matemáticas. Aqui eles adoraram. Né? É. Um mais um. O cara responde três. Aí o Ferreiro vai lá e dois. Aí um mais um. Três. Aí o Ferreiro vai lá de novo. Dois. Ou seja, eles gostam dessas coisas. Né? Então, como eu tava falando de dízima periódica, procurei uma tirinha aqui sobre dízima periódica. A fome é uma dízima periódica. Na idade deles a fome nunca acaba, né? Então, eu fui apresentando aí pra eles os desenhos. Ok? Bom, e o modelo que eu apresentei de dízima periódica pra eles foi um modelo diferente do que eu costumo fazer, por exemplo, com uma oitava série que já... O nono ano, que já entende mais de equações, tá? Então, eu vou animar só esse daqui. O F... Opa! Ctrl... Não, tá errado. Cancelar. Então, é Shift F5. Eu vou animar só esse daqui. Então, eu apresentei uma regrinha. Eu vou... O propósito não é apresentar essa regrinha pra vocês, mas eu vou deixar essa regrinha pra vocês, caso alguém se interesse em dízima periódica através da regrinha. Então, vamos pegar aqui, ó, essa dízima, 1.4545. Qual é a regrinha? Né? Destaca-se o que não se repete e o que se repete sem a vírgula. Deixei lá, ó. O que não se repete é o 1 e o que se repete é o 4 e o 5, que é o período. Subtrai-se o que não se repete sem a vírgula. Bom, eu vou subtrair o 1. Tá lá. Divide o resultado anterior por tantos noves quantos forem os algarismos que formam o período. O meu período tá aqui, ó. Tem dois algarismos. Então, eu vou dividir por dois noves, acrescentando um zero pra cada decimal não periódico. Como não tem nenhum decimal não periódico aqui, eu só vou dividir por dois noves aqui, ó. Olha lá. Simplificando sempre que possível. No caso aqui, dá pra simplificar. Já mostrei como é que faz lá atrás pra vocês. Então, tá aqui. Agora, o que que eu fiz, ó. O aluno, a gente sabe que ele vai copiar isso aqui. Ele vai, na hora de fazer ladisma dele, ele vai copiar esse negócio aqui. Eu não quero que ele copie isso, mas ele tem que memorizar a regrinha. Então, ó, ele pode fazer desse jeito aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou mudar o mouse só pra você, pra ficar, pra ficar legal pra mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Ele vai ler a regrinha. Destaca-se o que não se repete. O que se repete sem a vírgula. Subtrai-se o que não se repete sem a vírgula. Tá aqui, ó. Ele colocou tudo sobre a mesma fração. Divide-se, portanto, os noves, quantos forem os algarismos que formam o período, acrescentando um zero pra cada decimal não periódico. Então, ele não vai acrescentar nada, porque aqui, né, não tem nenhum decimal não periódico. Ele vai fazer a continha, 145 menos 1, 144 sobre 99. E aí, eu não vou nem fazer o processo da simplificação aqui. Por quê? Porque eu já fiz o processo aqui. Aí, o que que eu fiz, ó? Eu fiz um bate-bola com eles. Eu mostrei esse processo aqui dessa dízima e depois eu mostrei esse processo aqui destacado. Eles acharam bem melhor assim e eu mandei. Eu vou dar só o exemplo da dízima que aparece, o decimal não periódico, pra vocês verem como que fica aqui, ó. Então, o propósito não é da aula de dízima pra vocês, tá? É só mostrar aqui uma ferramenta. Então, destaca-se o que não se repete e o que se repete sem a vírgula. O que não se repete é o 12 e o que se repete é o 8. Então, fica 128. Subtrai-se o que não se repete sem a vírgula. O que não se repete é o 1 e o 2. Tá lá, ó. Divide-se por tantos novos quantos forem os algarismos que formam o período. Então, ó, o período aqui só tem um algarismo que é o 8. Acrescentando um zero pra cada decimal não periódico, ó. O 2 é um decimal não periódico, beleza? Então, eu vou acrescentar um zero pra ele. Olha lá, ó. Divide o resultado anterior por tantos novos quantos forem os algarismos que formam o período, ó. Só tem um 9 pra um 8. E acrescentam um zero pra o decimal não periódico. Como esse daqui dá pra simplificar, dá por 2. Simplifiquei. E aí, apresentei pra eles o modelo simplificado lá, ó. Beleza? Que eu acho que fica bem melhor. Tudo bem? Então, eu vou dar um ESC aqui pra sair dessa aula. Essa foi a aula. Aí, o que que eu vejo? Eles adoram, esses moleques, eles adoram, essas crianças adoram desafio de jogo, essas coisas. E aí, ó, coloquei essa daqui, ó. Beleza, eu vou dar um Shift F5 pra animar só ele. Desafio de mestre somente para os corajosos. Aí, começaram a falar lá, abriu os microfones e falaram assim, Ah, mas eu não sou corajoso. Ah, eu tenho medo. Ah, eu já tô com medo disso daí. Falei, calma aí, gente. Calma aí, fica tranquilo que o negócio aqui, a parada aqui é tranquila. Aí, o que que eu fiz, ó? Putz, já coloquei raiz quadrada de uma dízima periódica. Mas não tem problema. Eu fui e expliquei como que funciona pra eles, tá? Expliquei aqui como funciona, né? Passo a passo direitinho. Expliquei como funciona. O passo a passo, tudo direitinho. Expliquei que eles têm que aplicar a regrinha aqui. E, ó, você vê que aqui, ó, já tá até na forma simplificada, né? Ó, já tá aqui na forma simplificada. Eu já coloquei na forma simplificada pra eles, ó. Separei os radicais, né? Tudo bonitinho. E aí, coloquei um outro exemplo. Tá tudo lá, tudo certinho. Esse era o desafio, né? Então, o que que eu fiz, ó? Eu coloquei a primeira, coloquei a segunda e deixei a terceira pra eles fazerem. E muitos deles fizeram, né? Porque é desafio. Desafio é coisa legal. Eles gostam, né? Aí, coloquei esses dois aqui, ó. Então, eu coloquei os dois primeiros e expliquei. O terceiro eu já deixei como desafio. E deixei o D e o E pra eles fazerem, tá? E aí, eles já foram lá e aí eles vão tentando. Eles aplicam a regrinha e eles erram. Eles voltam. Mas eles ficam estimulados a participar disso daí. E olha que é uma coisa mais complicada. Mas a complicação, ela apareceu pra eles como uma brincadeira. Como um desafio de videogame. Eu falei assim, ó. Só que esse daí é o desafio de mestre. Vocês não estão entendendo. Esse daí é o desafio de mestre. Tem o desafio do chefão. Aí, eles ficaram loucos. Aí, eles ficaram loucos. Ficaram doidos, querendo fazer o desafio do chefão. E eu dei o tempo pra eles. Pra eles estarem fazendo. Né? Pra eles estarem fazendo tudo. E aí, eu peguei. E vamos lá. Desafio do chefão. Aí, é o crime da mala. Né? O crime da mala. Porque... Ai, professora. O desafio do chefão vai ser muito difícil. Falei, calma aí. Tem toda uma preparação. Todo um esquema aí pra vocês. Fica tranquilo que vocês vão conseguir. O que que eu fiz? Olha lá. Eu coloquei pra eles. Apresentei a ferramenta que eles vão precisar pra fazer o desafio do chefão. Então, o que que eles vão precisar? Deu uma animada aí pra deixar meio agitado aí o negócio. Porque o barato aqui, gente, é a gente pilhar eles. É deixar eles pilhados. Eles têm que ficar pilhados pra ir participando das aulas. E eles vão gostando. Então, eu vou precisar de divisão de frações. E aí, apresentei a regrinha da divisão de frações pra eles. Não interessa pra vocês, porque vocês sabem. Coloquei um modelo aqui de divisão de frações. Nada muito elaborado. Muito tranquilo. E vamos lá. Seguiu o cortejo. Aí, coloquei aqui. Esse é o desafio do chefão. Esse é o desafio do chefão. E aí, é com vocês. Se vir aí, vocês vão ter que apresentar. Vocês vão ter que fazer o que vocês fizeram no desafio do mestre. Na parte de cima. Vai ter que fazer na parte de baixo. Vocês vão encontrar. Depois que vocês encontrarem a fração geratriz. Vocês vão tirar a raiz quadrada de cima. Vão tirar a raiz quadrada de baixo. Vocês vão cair numa divisão de frações. E aí, vocês vão aplicar isso que eu acabei de apresentar pra vocês. Então, tá lá. Então, eles foram. Primeiro, em busca da fração geratriz. Tirar a raiz quadrada da fração geratriz. Caiu numa divisão de frações. E aí, seguiram pra divisão de frações. Tudo bem? Bom, acabou esse slide aí. Só que aí, eu percebi que eles gostaram do processo. E aí, eu fiz uma outra aula. Só que essa daqui, eu tematizei com o Senhor dos Anéis. Então, eu vou apresentar ela pra vocês. Aqui, eu vou fazer o fechamento sobre grandezas proporcionais. Tá bom? Bom, esse tipo de aula, gente, é um tipo de aula que demora pra fazer. E eu não me preocupo com essa demora. Não é isso que me preocupa. O que me preocupa é eu engajar essa molecada. É tentar colocar eles pra fazer. Tentar colocar eles pra participar. E dentro da aula, você tem que ter aquele lance de pilhar eles. Colocar um desafio. Colocar alguma coisa pra eles se sentirem envolvidos ali no processo. E você vai cutucando, você vai pilhando, você vai, sabe, provocando eles. Eles gostam desse tipo de coisa. Então, vamos lá, ó. Aqui o Sméagol. E ele vai se apresentar. Vocês me conhecem? Sou o Sméagol. Vou aprender com vocês. Vai ser muito legal participar. Presta atenção que aqui não tem narrativa nenhuma. Eu vou apresentar o Sméagol. Eu vou ler sobre o Sméagol. Vou falar sobre o Sméagol. Então, aí o Sméagol vem aqui. Aí, o que eu faço? Eu vou lá. Coloco. Vou lá no Google. Coloco caricatura do Senhor dos Anéis. E aí, eu coloco caricatura do Sméagol. Caricatura do Randolph. E caricatura da árvore do Senhor dos Anéis. E aí, eu vou buscando lá, gente. Então, aí eles vão aparecendo. O Sméagol tá aí. Ele vai interagindo com as crianças. E as crianças adoram. Aí, o Gandalf aparece aí, ó. Com o raio dele. Porque o Gandalf é um mágico. Ele é um, sei lá, um bruxo, né? Um bruxo do bem. E aí, ele também vai explicando. Vai participando da aula, né? E as crianças vão gostando disso aí. E aí, eles vão... É lógico, eu não apresentei essa aula pra eles ainda. Eu vou apresentar na sexta-feira agora. Mas, com certeza, eles vão gostar. Porque eles vão começar a cutucar. Vão começar a perguntar, né? Então, tá aí, ó. E aí, eu coloquei, tematizei toda a aula com as personagens do Senhor dos Anéis. Tá bom? E aí, eu vou animando. Vou usando os recursos de animação. Fazer tabela. Vou formatando. Isso demora? Demora pra caramba. Olha, eu tô há dois dias fazendo isso daqui. Tá? E aqui, nesse momento, eu tô fazendo isso pra gravar. Pra mostrar pro pessoal da equipe, né? Pra gente poder ver o que que tá bom e o que tá ruim. E aí, beleza. Tá lá o... O Sméagol, né? Na tentativa de aprender como que isso funciona. E aí, a árvore tá lá ensinando, né? Os detalhes pro Sméagol, né? Beleza, ó. Então, eu vou tematizando. Ó, qual é a ferramenta que eu usei? A ferramenta de equações lá pra tá usando as frações. Tá certo? Demora? É, demorado. Mas, ó, aqui é a ferramenta do emplot. Quando eu usei lá e mostrei pra vocês a ferramenta do emplot. Beleza? Então, tá lá, ó. E o Sméagol... Caramba, véi! Não é que dá mesmo? Vou até construir a tabela. Aí, o Sméagol já se sente motivado a construir a tabela. E eu espero que os meus alunos também se sintam motivados. Porque aqui eu vou dar uma parada. Fala assim, ah, então constrói aí a tabela. Vê se vocês conseguem construir a tabela só olhando pra esse gráfico aí. E aí, eles vão participando. Aí, é o cutucado. Depende de como você vai conduzir a aula. Entendeu? É você que tem... Você é o chefão, vamos dizer assim. Você é que tem que motivar essa molecada, cutucar, provocar, fazer eles competirem com o Sméagol. E aí, você vai indo. Entendeu? Ó, eu sou considerado um professor muito rígido em sala de aula. Só que aqui não tem jeito. Aqui eu tenho que mudar. Aqui eu tenho que me reconstruir pra poder trazer esse aluno. E com certeza, ó. Esse aluno vai assistir essa aula. Ele vai chamar. Poxa, o professor tá da hora lá. O professor ficou doidão. Ele começou a colocar lá uns negócios do Senhor dos Anéis. E aí, o que eu vou fazer no final dessa aula? No final dessa aula, eu vou pedir pra que eles venham e sugiram pra mim qual é o tema que eles querem que eu aborde na próxima aula. Ó, o que vocês querem que eu fale? Você querem que eu fale que eu coloque um anime? Vocês querem que eu faça algum outro personagem? Me diz aí o que vocês querem que eu faça, que eu vou fazer pra vocês. Porque eu quero que vocês se divirtam nessa aula e que a gente se divirta junto. Vão dar risada aí. Vou colocar umas tirinhas matemáticas, umas piadinhas. Pra eles poderem estar se divertindo. Porque o barato aqui é eles se divertirem com o processo. É eles se divertirem e também aprenderem. É isso. Se eles tiverem dúvida, eu vou parar e vou explicar de novo. Não tem problema nenhum. Tá bom? Então, o barato é esse daqui. É eles se envolverem com esse processo e estarem doidão. É pilhado. O negócio é pilhar eles. Tá certo? Então, vamos lá. Ó, esse daqui. Aí acabou a aula. Eu não acabei a aula ainda, né? Mas eu tô em construção da aula. Vou terminar. Agora eu vou entrar. Apresentei aqui grandezas diretamente proporcionais. E agora eu vou entrar em grandezas inversamente proporcionais. Depois disso, eu vou fazer um resumo. E aí eu vou colocar uns exercícios pra eles estarem treinando as tabelas e tudo mais. Tá bom? Então, eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Não desiste. Não fica triste porque... Ah, os alunos não estão entrando. Eu quero que vocês entendam o seguinte. A minha situação não é diferente da de vocês. Eu não tô aqui com 100% de público, não, gente. Essa aula que eu apresentei pra eles foi na sexta-feira passada. Eu apresentei pra cinco salas. Vou fazer uma conta pequena aqui pra gente não se enrolar, ó. Cinco vezes três dá quinze, cento e cinquenta. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. Cento e setenta e cinco alunos. Sabe quantos alunos tinha? Tinha em torno de trinta e oito. Aí vocês vão falar assim. Ah, mas aí você não engajou o pessoal. Engano de vocês. Depende de como vocês vão olhar esse processo. O que que é engajar? Eu vou tentar com isso trazer mais alunos. Só que dos trinta e oito alunos até o final da aula ninguém saiu. Esse é o segredo. É você, no mínimo, tentar manter essa galera durante o período de aula. Se eles gostaram, eles vão fazer a propaganda. E aí na outra aula vem mais gente. Na outra aula vem mais gente. Entendeu? Então o segredo é a gente, pelo menos, manter esse pessoal que nós temos. Tá bom? E se a gente puder trazer mais gente, a gente traz. Vamos tentar outras ferramentas. Eu ontem estava assistindo um vídeo e eu aprendi, assim, eu vi lá uma ferramenta que um professor está apresentando. E eu vou estudar essa ferramenta. E eu vou ver se na próxima aula, na próxima TPC, a gente traz aí, a gente aprende junto, a gente se vira junto. Porque eu estou aprendendo muito com isso. E eu quero que os meus colegas tenham tanto êxito quanto eu estou tentando ter. Ou, vou ser muito sincero com vocês, eu quero que vocês tenham mais êxito ainda. Talvez eu, no meu jeito, eu já disse que eu sou muito rígido. Eu estou me reconstruindo. Eu não consigo atingir tanto. Mas, talvez, um professor mais escolado aí, mais jovem, ou mais experiente, tenha um jeitão diferente de falar, pegando essas dicas, tenha um jeitão diferente de falar com o seu aluno. E vai acabar que você vai arrebentar aí e você vai ficar feliz. Tá bom? Então, não desiste. Vai tentando. Agora, o segredo também não é só esperar nas ATPCs para que a gente apresente as coisas para vocês. Mas é que vocês também pesquisem, que vocês encontrem caminhos e compartilhem. A gente vai estar abrindo esse espaço para o compartilhamento de novas experiências, de novas aulas. E a gente vai estar abrindo esse espaço aí para vocês. Basta que vocês apresentem a proposta para a gente. E, com certeza, nesse grupo que nós formamos, todos vão ter espaço. Eu tenho certeza disso. É a nossa visão. Todos têm que ter espaço. Se você tiver algo para apresentar, você vai ver que você vai ter a oportunidade de fazer isso. Então, eu agradeço vocês e que Deus abençoe a todos vocês. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.